Oi! Você está participando do meu teste! Gente, estou fazendo esse vídeo aqui para testar, para ver se vocês curtem e para ver se eu curto também fazer um vídeo sem edição. Então, fique à vontade! Esse vídeo não vai ter edição. Tudo que você vai ver aqui é sem cortes. Tomara que vocês curtam, eu estou empolgada. Porque hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu acho que serve para todo mundo. Eu até anotei uns tópicos aqui numa folhinha para eu não me perder. Então, se você vê eu dando uma colinha aqui embaixo, é porque eu estou dando uma coladinha mesmo, né? Quem nunca, né? Desde as épocas de colégio, na hora de fazer trabalho, apresentar lá na frente, né? A gente fica muito mais seguro com o papelzinho. Na hora da prova, eu sei que não pode, infelizmente, mas ajuda, né? Gente, vim falar contigo, contigo mesmo. Vim falar para ti. Cara, preste mais atenção no que a pessoa faz por ti do que no que a pessoa fala para ti. Porque falar, qualquer um fala. Falar é muito fácil. Sabe aquela coisa clichê do... Ai, palavras são só palavras. Real, palavras são só palavras mesmo. Então, eu acho que esse vídeo vai rolar mais para quem está tendo um lance aí, para quem já namora há um tempinho, ou para quem tem um relacionamento muito longo. Mas se você está solteiro, solteira e vai entrar num relacionamento ou pretende namorar, fica aqui porque vai ser bem útil para ti, cara, essa conversinha. Fazer é maior do que falar. Sempre, sempre, sempre. Quando tu está começando uma conquista, por exemplo, se você aí está querendo conquistar alguém, o que é o fazer? O fazer na conquista é muito sutil. O fazer na conquista pode ser, sei lá, te seguir em uma rede social. Pode ser dar uns likes na tua foto. Pode ser um comentário. Pode ser chegar para te dar bom dia. Isso é um fazer na conquista, né? Agora, quando tu está num relacionamento, o fazer é muito mais abrangente. É muito mais abstrato também. E acaba ficando difícil separar. A partir do momento que a pessoa fala, ah, eu te amo, a gente meio que acredita e entende que, ah, não, ela está fazendo por mim. Ela está dizendo que me ama, então ela está fazendo por mim. Mas não é bem assim que acontece, sabe? Tem muitas pessoas que vivem relacionamentos ruins e usam isso como desculpa. Não, mas ele diz que me ama. Mas ela diz que me ama. Mas só dizer não basta, tem que falar, tem que fazer. Opa, louca, tem que falar. Só dizer não basta, tem que fazer. Ah, tá, tá, mas não é qualquer um que fala. Eu sei que não. Tem muita gente que tem dificuldade de expressar. Tem muita gente que, né, já aprendeu com os pais a não falar, eu te amo. E aí, quando vai falar pra alguém, eu te amo, aquele eu te amo tem um peso muito grande mesmo. E que se você recebe o eu te amo de uma pessoa dessas, realmente valorize. Mas a pessoa tem que fazer por ti. Não estou dizendo que a pessoa tem que estar fazendo coisas pra você. Não, não é isso. Ela tem que fazer por merecer estar do teu lado. Sabe assim, sabe aquele lance da gente se valorizar, da gente se cuidar, da gente se respeitar, da gente impor os nossos próprios limites. Isso entra num relacionamento também e principalmente. Porque a partir do momento que a pessoa não está fazendo pelo relacionamento, não adianta ela vir dizer que ama, saca? Então, é um lance meio de, ah, é? Me ama? Então, mostra que ama, sabe? Dizer que ama é muito fácil. Eu estou falando isso porque eu recebo de vocês lá no Instagram. Recadinhos do tipo assim, ah, Tata, o menino disse que me amava, mas começou a namorar com outra. Então, ele não te amava, sabe assim? Ah, ela está, ou ele está num relacionamento, tal, e diz que vai terminar. Ah, diz, diz que vai terminar, mas não terminou, mas diz que me ama. Não ama. Ou talvez até esteja apaixonado por ti, mas não é amor. Ainda quero fazer esse vídeo da diferença de amor e paixão, paixão e apego. Ah, o apego, né? Às vezes é apego também, cara. Relacionamento de anos tem muito de apego. Ai, mas ele me disse que me ama. Tá, mas ele nem sabe que está apegado, ele nem sabe que é apego. Tem gente que só descobre que ama mesmo depois que termina, né? Depois que já não tem mais a pessoa, depois que perde. Então, o lance do fazer meio que comprova, porque assim, ó, quando tu está fazendo alguma coisa por alguém, é espontâneo, né? Ninguém passa uma vida fazendo pelo outro, se desgastando pelo outro, se não gosta de verdade, se não ama de verdade. Então, o fazer é muito mais espontâneo. E o falar, qualquer um fala. É muito clichês nessa frase, mas é real. O falar, qualquer um fala. Vai por mim. Então, é o seguinte. Se você está aí, né, num relacionamento, num lance, num casamento, enfim, que a pessoa só fala que te ama. Ou, às vezes, nem fala, mas numa briga, numa discussão. Ou então, se tu pergunta, ela fala assim, amor, eu te amo. E ela não demonstra, não faz, o demonstrar também é sutil, né? É delicado, é demais. Porque assim, ó, tem pessoas que gostam de cozinhar, por exemplo. Então, a maneira dela fazer por ti vai ser cozinhando pra ti, sei lá. Tem pessoas que gostam de ajudar a pessoa no trabalho. Então, quando ela te ajuda no trabalho, é uma maneira de demonstrar que gosta de ti. Ou, sei lá, tem pessoas que gostam de fazer surpresas. Então, se tu sabe que aquela pessoa que tu tá vivendo, ou convive, ou tá namorando, gosta de fazer surpresas e ela faz pra ti, sabe? Saiba interpretar, conheça bem com quem você tá se relacionando, saiba interpretar e veja o quanto essa pessoa tá fazendo por ti. E se a pessoa, não é nem por ti, é pra ti mesmo. E se a pessoa não tá fazendo nada pra ti, e tu tá aí, porra, cara, que balde de água fria na minha cabeça agora, Tata. Poxa, Tata, acabei de perceber que a pessoa não faz nada pra mim, nada. Bota na balança, né, vê o quanto tu faz aí. Mas o mais importante é, conversa com a pessoa, tá? Promete pra mim, tu vai chamar a pessoa e tu vai dizer, ó, não tá legal, cara, não tá legal. Tô vendo que tu só fala. Não, mas eu te amo. É, pois é, tu só fala, mas tu não tá provando nada. Não que num relacionamento tu tenha que provar alguma coisa, mas é uma troca, né? Quando a gente gosta, a gente faz. E pior, se você é a pessoa que não faz nada, só quer receber, só quer receber, só quer receber, receber não faz nada pela pessoa, nem pra pessoa, repense. Repense muito. Falar é tão pouco, fazer tão mais verdadeiro, tão mais bonito. Façam mais porque vocês amam. Não só por relacionamento, pela família, pelos amigos, né? Vamos fazer mais? Vamos? Espalhar mais amor nesse mundo, tá precisando, né? Cara, se vocês gostaram desse vídeo assim, sem edição, não esquece de deixar aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado, ó, deu sete minutos, um pouquinho, eu curti falar. Eu tava me arrumando agora pra sair, então resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu acho que outras vezes eu posso parar assim e conversar direto, então se vocês curtirem eu vou achar muito massa. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!